E aí Japa Gravações 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 Japa Graves 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 Que saudade da minha ex, com ela não toca a rua todo dia e toda oi, que saudade da minha ex, eu quero com a minha ex, sabe por que, e se foda a minha ex, com ela não tem calor, e eu canto namorar, eu tô brigado com a mulher, então eu vou dar pro galera, topinha safadinha, hoje eu vou falar pra tu, de topão na mão, eu não quero arrumar mais confusão, só quero ver a piranha e curtir esse bailão, safada, mas ela quer os envolvidos, mas chegando no vale pra que ela é a sua safada, mulherada e doida, e aí empresa do zorro, já tá na pra que ela também tá curtindo pude, atualizou o ruído pescado, já na hora, é isso é, se liga, se liga, se liga, e a galera vai chegando, os caçamando e vão chegando, e já vão lotando tudo tudo, bora pude, janei, o banho pra trás, na orelha o balão, mais tarde, é hora de baile, vou fora o braqueio atrás, e de a pau, que ela é a tua vaga, que ela é a tua vaga, quem não tem hora pra chegar em casa, joga a mãozinha pra cima, pa 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 pa, pa 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 pa, joga, pa 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 pa, vai, e meu parceiro Wellington do meio dos mal falados, bora o Wellington, e a sua esposa do do Vanessa, bora Vanessa, bora ele, o do do, bora, 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 b fica nem fica nem me enxergue se tu for educada de patro pra tua biquinha você tá nem me enxergue fico o dia inteiro falando criticando as minhas com você não, não ta me ajudando Só se complica, fala de fulano, de ciclano, mas ainda Prispeia que é tchau, da inveja é tchau Foi, 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 vai, vai Prispeia que é tchau, da inveja é tchau Foi, foi, foi Brangue, barça, um abraço pra você, Unir Também já tá na hora, já tá no put Foi, 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 foi Puxilando as castas, radinho na cintura Só castando puta, pochilando Amigo Bruninho da discórdia, bora Bruninho Cintura, o orelho, o Christian Pereira Já na área Puxilando as castas, radinho na cintura Boneira de pra trás Cochando puta, pochilando as castas Radinho na cintura, boneira de pra trás E meu parceiro Diego Campeão, o bandido, já tá comigo Só cantando, só cantando, só cantando, só cantando Só cantando, só cantando, só cantando, só cantando Quanto mais eu vou gemendo, o novinho me foge mais Quanto mais eu vou gemendo, o novinho me foge mais Empurra, 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 que eu sou puto Empurra, 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 que eu sou puto Quanto mais eu vou gemendo, o novinho me foge mais Quanto mais eu vou gemendo, o novinho me foge mais O DJ tá muito louco e mandou te avisar Que ele vai te empurrar, 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 empurrar Empurrar, 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 empurrar Eu só quero é ser feliz E poder me orgulhar Te chamei aqui pra te falar que nosso relacionamento terminou Viajei e vi, depois percebi que a liberdade em mim acabou Foi até bom te encontrar Mas é a putaria que eu amo Me diz se eu nunca me engano É só me chamar no privado Foi até bom te encontrar Mas é a putaria que eu amo Me diz se eu nunca me engano Se eu nunca me engano O balão, o balão, é só me chamar o fofado Abencilha muito farta senhor, pra lá, pra cá, pra lá, vai, vai Aê, pega a missão, J.C. Shake, é outra parária que deu, é só de pornográfico Isso, e vai dançando, e vai dançando Já sabe o que eu faço, lá no meu barrago, já sabe o que eu faço Lá no meu barrago, bota o colchão no chão, e grita com o saco, bota o colchão no chão E grita com o saco, bota o colchão no chão, e grita com o saco O nosso amigo Isaac, o Isaac Genefei já na área lá do Tabanã E a união que tá na área Colando ela no chão, a finalidade, ela ficou em casa Mas me falaram que a pé é o bicho E eu brotei só pra ver a safada Fazendo ele Oi cubum, oi cubum, oi cubum Ela rosta na quadra Ela rosta Aqui na pé ela rosta Bola botar pra aquecer a parada Porque a sexta é do pude E a sexta você já sabe É sucesso, eu posso ver o Marcelo Bola pra cima E o aquecimento chegou E vai jogando a mãozinha pra cima Puxa, 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 puxa o carretel Puxa, 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 pu Japa Gravações Começou o aquecimento No pequeado, toma no pequeado, toma cante, toma cante Vai dançando, vai dançando, vai dançando E me fazendo pequeado assim, assim, ó Vocês Na piscina, na minha lista, agora não tem mais ninguém Eu não sei se você tem alguém, mas agora é minha vez E me ama tanto tempo e fica sem liga Se liga da desse jeito, nem se pega no quadro, ele não merece o meu Eu quero ouvir mais alto, mais alto! Eu não sei se eles que me fez, não vem Se pegar no celular uma mensagem que eu mandei Vou esperar e responder Liga a cobra, vou aceitar, não vou brigar, vou atender Eu não sei não, estou a ligar, onde quiser me esquecer Sabe de dor Você é lula, não acredito que você perdeu Você! Você perdeu Agora! Você tá no poste, vai! I love you Eu não sei não, não vai! De um sonho ruim Veja-me A base daqui é um somoooo Di opressão Di opressão Disculpa o que eu vou se nutrir Eu vou revelar o segredo que eu não vou Ah, vocês estão demais, estão demais Eu te juro não deu Diz aí, diz aí Sinto muito não deu De rei, o céu, a lua, o meu mundo Você só me fez sofrer Você! Você me feriu Não acabou não, lá vem mais uma Escuta meu amor Eu te juro não, lá vem mais uma Eu te juro não, lá vem mais uma Eu te juro não, lá vem mais uma Vai dizer, vai dizer Vai dizer Que era pra sempre Eu te juro não, lá vem mais uma Eu te juro não, lá vem mais uma Uma doce de ti Eu te juro não, lá vem mais uma 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 Vai estar quando eu voltar pra você Eu preciso explicar Por que eu voltei Nesse tempo que fiquei Sozinho sem te ver Eu sei que jamais Vou te esquecer Que sabe, gana! Preciso te encontrar Não importa o tempo que passa, não Eu sei que um dia você vai me amar Não vou perder você Youtube.com Barra Eamix CDs E o meu parceiro Marinho Lá de São Paulo Lutando na hora Bola Marinho! Tome uma história pra te revelar Um segredo que não posso mais guardar Tente ouvir prestando muita atenção Só uma coisa péssima Ele tá curtindo o som Antes de te dar valor O surreal crocodilo E aí, Marinho? Tomei tão calado Mardei as mamãe Por que? Entre o medo e a verdade Uma manhã de domingo Tome uma história pra te ver E aí? E aí? Apesar dos nossos anos De tudo que viveu Aniversário do Renascimento do G É pra cima, é pra cima É pra cima, é pra cima! Liguei logo pra ele Falei com o meu amigo Ele não acreditou Contei da nossa vida Nossa história de amor De tudo que viveu Vai jogando a bolsinha pra ser engana Acabou São amores que vêm São amores que vão São amores que vêm Que matam com a solta o coração São amores que matam com a solta o coração Encontrei o amor Mas sozinho estou Só não posso explicar Por que o destino Deu nossa felicidade Por que eu faço amor Com o vaso que ficou Essa quando toca A mulherada solta a voz E solta a voz alto Que vê? Vem e diz pra mim O quê? Vem de onde você está O nosso Vem e diz pra mim Que também me amou Eu só despedi Pra sempre amor O nosso amor Mais que um sonho Mais que lembranças Uma louca paixão Aê papioma Just pra mim Que também me amou Vem me fazer feliz Tá sempre amor Aê papioma Aê papioma Aê papioma Bruna orelha Bruna orelha também Jornal pra Bruno Assessoria máxima Chegou Eita que o ponte Fechou Bora sim Vamos descer Surreal crocodilo Crocodilo Pobre gente Que sou louca E é verdade um pouco Mas tenho que aceitar Que você foi embora E me deixou aqui Com o meu coração E eu te amar Vou de mim Sinto tão só Depois daquela briga Que acabou com tudo Que eu sonhava Se não fosse essa mulher Você estaria aqui E mudou até o final Agora eu consigo entender Se não me toca Porque não me quer Agora eu consigo entender E hoje sei que tem essa mulher O voto das maravilhas Passam pra valer Cada um dessas meninas Tem um sobrepoder Agora a hora de aquecer Aquecimento pra elas Pra elas E toma aquecimento E toma aquecimento E vai no batidão Do caqueado Do gigado Eu quero ver Eu sou caqueado 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 Bora O gerente Marcelo Não chega rápido Toma, toma, toma Toma, toma No batidão Vai virar mais uma Já 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 Repara que vai começar O bagulho doido Girando, girando É outra Saldi tá chegando Girando, girando As nuvens pra cima Vai girando Girando, girando É nova Toma, toma, toma Toma, toma No batidão Vai virar mais uma Já Vai Acabou, já tem cortesia aí, gente Canta, canta, vai A gente tinha tudo aquilo pra ser feliz Alô, carioca no ponte Dá um cheque urgente, carioca Por favor, garoto Olha, tô de camarote hoje, né Caralho O Jack Sini falou Meu sonho é curtir o camarote do ponte Hoje o chaleco tá realizando o sonho dele Vai, vai Olha o caqueado, caqueado, desviado Olha o caqueado, caqueado, desviado Pra lá, pra cá Vai, fora, boninho Porta pra cima A boca do caba da carralho é um mó de cachorro infeliz Se brigar, os pit vão pegar Se brigar Pega, pit, pega Bora, pit, pega Pega, pega Os pit bons já tão meu grau Sem goleira e dando sal Se parei, porra Eu sou o pera Eu sou o pera Eu sou o pera Eu sou o pera Soltero agora ään Eu sou o pera Eu vou sedar na Você está 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 na Football Rosa !' Quebra, 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 quebradrapim Filadоп, água grafim Fica do coração Vou botar na treta a novinha Pega visual Que puta mania, vou chega boladão Menos de um minuto vou te levar ao céu Vou te catucar bekommen Vado ela, vado ela, vado ela Vado ela, vado ela Primeiro tua bola pisar Depois quem tá no tryo Vado ela, vado ela, vado ela Seriga, seriga, seriga Ela fala que eu não reche Que eu gosto puta cachorro Que a minha vida é putaria, que eu não vou mudar por nada Ela fala que eu não trecho, que eu gosto da cachorra Que a minha vida é putaria, que eu não vou mudar por nada Só que o teu nome cabe, ela fala que eu não tava Corra nenhuma, volta pra nada, eu voar Corra nenhuma, volta pra nada, eu voar Corra nenhuma, volta pra nada, eu voar Eu me apaixonei Mulher seta que gosta da putaria Que gosta do que não festa A sociedade tá mal acostumada Tem mulher que quer amor, mas a minha só quer Só bandido gostoso, essa tropa tá demais Eu tenho que escolher em qual eu quero, senta mais Cone, dune, tê, dune, tê Hoje o bandido escolheu, sou eu Cuidado ele pode tá do seu lado Cuidado ele pode tá do seu lado Quem tem amigo corno, dá nele um abraço Se tiver do teu lado é puto por ele aí Ele é, ele é, ele é corno, mas é meu amigão Ele é, ele é corno, mas é meu amigão O chifre desse tamanho nem passa no portão Finge que não sabe e nem tá nem ligando Finge que não sabe e nem tá nem ligando De quem que eu tô falando De quem que eu tô falando De quem que eu tô falando É do corno boi, boi, boi A do corno boi, 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 boi E se alguém descobrir aquele caso lá De quem toda importância Alguém te visitar Lá do Bengola, tá na área Coidindo o que mal pode ter Bora Galango Live Então para de falar que ele é seu, marido dos outros, não é presente de Deus. É na onda do piribau que ela vai no pau, é na onda do piribau que ela vai no pau, ela vai no pau. É na onda do piribau que ela vai no pau, ela vai no pau. Sento com o amor, porque sem amor as outras tem Sento com o amor, porque sem amor as outras tem E eu e tic-tac, no bem afita a vontade Pode sentar gostosinho na camisa de chocolate E eu e tic-tac, no bem afita a vontade Pode sentar gostosinho na camisa de chocolate Coisas da vida Idiota 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 Tomo chip pra caralho e quer sentar na minha piranha Tu é Tu é Tu Tá apaixonado Tá apaixonado Pra ficar cinco minutinhos com o celular É o melhor lugar pra tu esquecer tua ex-mulé, é o melhor lugar pra tu esquecer tua ex-mulé. Quer esquecer sua ex-mulé, vem pro cabaré, vem pro cabaré, quer esquecer sua ex-mulé, vem pro cabaré, vem pro cabaré, meu amigo Juninho, refrigeração, vem pro cabaré, ao lado do meu grande amigo Andrinho do Parque, ele empresário é Carla, gostoso é um reduto, olha lá de venenado, aí garçom, Fabinho e Ferrari tá tudo pronto, Fabinho, seu melhor o uísque, deixa elas à vontade pra fazer o estripit. Cheguei, avisa lá, avisa lá, tem um bagulho, vai endoidar, vai endoidar, vai endoidar. Que mais pra um dia voltei, vouENTSar. Quero ver qual que vai sentar, qual que vai quicar, qual que vai quicar. É, é Bruno, Norelho. Que mais pra um dia voltei. Que mais pra um dia voltei, avisa lá, avisa lá, quero ver qual que vai sentar. Qual que vai quicar, qual que vai pecutar, eu vou Awakdall. Agora eu vou viver, vou curtir o momento, malandro não para, malandro dá o tempo, liga o DJ com garoto, atende mestre, deu vale, é suco, deu mole, é vapo, deu vale, o empresário Igor Neves falou, tá na hora. Eu digo que eu vou descer os mal falados, tá certo? Tá certo, Gostadinho? E aí? Prepara que vai começar a pungir! Vai pra cima, Amorinho, vai começar, o show referência chegou! Chegamos, caçadores. Avisem, que a referência tá na área. A nova era começou, o show surreal da pressão vai começar. Sinta corpo, mente e corações conectados. O que acontece lá fora, não importa a partir de agora. Sejam bem-vindos, de agora em diante, o domínio da música fica por conta. Os DJs que são a maior referência do ritmo do Pará, para o mundo. Eles têm a senha do sucesso e o DNA do bagulho doido nas veias. Vem, DJ Gordo. Vem para os caçadores. Vem para os caçadores. Já tô na área, Boninho! Vem, DJ de impressão. Mostra pra eles, quem é o foda de verdade. Quando o assunto é pressão. Tá na hora do bagulho doido! Vocês estão preparados? É agora que o show do animal crocodilo atinge outro nível. Joga pra cima, joga pra cima, joga pra cima, joga pra cima que vai começar. Só quem tá solteiro, só quem tá feliz. Cade a torcida do Paissão do Taí. Quem bota fé que o Paissão do vai subir, dá um grito. E a torcida do Remo veio. Joga pra cima, dá de solquinhos pro céu. Vai começar, vai começar. Bora começar, Boninho! 5, 4, 3, 2, 1... O bagulho doido vai começar Então fogo no parque Pegou no toro Pegou no toro Pegou no toro O time e o bagulho tô na área e o rock tá mil grau O time e o bagulho tô na área e o rock tá mil grau Todo mundo Só os cara doido joga a mão e dá-lhe sal Joga a mãozinha pra cima e grita Pra cima Vai dançando, vai dançando, vai dançando Joga na batida, na batida, na batida Joga a mãozinha pra cima e vai endoidar Vai, vai Japa em fogo Japa grava sem cd Hey! Vai moleque doido, vai moleque a doido Olha o Batman, olha o Super Mario Olha o Batman, olha o Super Mario Lá novinho, lá novinho, lá novinho, vem, vem Vem viadinho, ensina essa docinha, vem viadinho, ensina essa docinha O jacaré é doido, o chão do capanqueiro, bandeira vai pro palco Bora bandeira, bora, bora Tá na hora Que tem um amigo viado da Umbro do Meldo aí Quem tem um amigo sapatão da Umbro do Meldo aí Quem tem um amigo cordo da Umbro do Quem tem viziga fofoqueira faz barulho Quem tem uma amiga safada também da Umbro do Meldo agora Bora pra Glutase Três Dois Um Explode DJ Tchau Grabo Meu dedinho que comanda a pantera cor de rosa Toma, toma, toma caqueado Toma, toma, toma caqueado Vai pra lá, vai pra cá Vai pra lá, vai pra cá Vai pra lá, vai pra cá Esse é o caqueado da pantera cor de rosa Esse é o caqueado da pantera cor de rosa Esse é o caqueado da pantera cor de rosa Se for maguinha eu me amarro no piquinho eu passo mal Naquele piquinho eu passo mal Naquele piquinho eu passo mal Naquele piquinho eu passo mal Porra pra cá É só putaria É só putaria É só putaria É só putaria E o caqueado da pantera cor de rosa E o subiado nessa porra de barra E ambiado nessa porra de fazer o caqueado Gordedinho, tô tocando Eu não sei ficar parado Gordedinho, eu não sei ficar parado E de ficar parado Eu não sei ficar parado Sassode, falando Sassode, falando Sassode Toma, 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 toma caqueado Vai do caqueado, do giga do caqueado Vai lá, pra cá Vai lá, pra cá Vai dançando Vai dançando Vai dançando Vai dançando E vai dançando Vai dançando Vai dançando Vai dançando Vai dançando Tá na hora Gordedinho Lá lá Vai fogo Ai meu Deus Eu tô passando mal Gordedinho, tão tocando E o rock tá meu grau Apaga o lutador Apaga tudo Cadê o grito das virgens? Vamos fazer um convite pra galera Hoje sábado Apresentação única Dimi gordo pra galera E em Castanhão Despofac Essa é o comentário em Castanhão E a galera vai pegar essa fronteira É hoje sábado Domingo 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 são duas apresentações Primeiro do Festival Piscina na Orla de Belém E acabou lá Todo mundo desce pro City Bar Alô Jurunas Alô amigos E eu quero saber E eu quero saber cadê o grito da torcida do Flamengo aí Quem bota fé que o Pai Sandu vai ganhar faz barulho E eu quero saber Se tu bota fé que o Pai Sandu vai subir Você sendo o Pai Sandu Hoje tem Pai Sandu e Figueirense Só quem é Pai Sandu de coração Joga a mãozinha pra cima aí Joga a mãozinha pra cima Quem torce o Pai Sandu dá uma vaia no Rimo E a torcida do Rimo que vai torcer contra Dá um grito Bora pra contagem Boninho Alô Jinguinho Uma nova história vai ser escrita E ele falou A gente vai pra cima 5 4 3 2 1 Joga pra cima Só o Torado de jogar a mão e dar em sal 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 Joga e dar em sal Maricina ATMT Quero ver 3 3 Joga pra cima Pai Sandu e do itinhal Joga pra cima Pai Sandu e do itinhal Você é entender? Fale a mãozinha Joga pra cima Joga pra cima Joga pra cima Vou fazer o que não quer Joga pra cima Joga pra cima Pai o sopinho Sofie, 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 Sofie E vai jogando uma mãozinha dentro do Sofie do Bruxelles A galera gosta assim, ó Ela, ó Pra que tá no camarote, pra que tá solteiro Pra que tá fina, arrumava namorado ou namorado Prepara o anzol Joga o anzol, joga o anzol E vai puxando o carretel Joga o anzol e vai puxando o carretel Bora, Boninho, bora, Boninho Joga e vai puxando, joga, joga e vai puxando Bora pra contagem, bora, bora pra contagem Cinco, quatro, três, dois, um, virou Tinho Nós dois precisamos conversar Só que você precisa me ouvir Quem sabe engana? Você foi meu primeiro erro Você foi meu primeiro erro E aí, Marinho, lá de São Paulo, resiste a toda parada, hein, Marinho? Você, você, achou que não ia dar certo O pude vai tentar Você foi meu primeiro erro E agora? Você foi meu primeiro erro Eu tentei te ligar Joga o bocão reunido Amém na área Nós que briga Nós que briga Vocês Vai Que se você quiser me ouvir Quero uma máquina No tempo Meu amigo Dieguinho No tempo O rei da salada de fruta Tá na área Se você quiser me ouvir Se você quiser me ouvir Pra sonar O meu parceiro Isaac e GDB Mas eu União do Tapanu Tá aqui, ó Quero uma máquina Do tempo Que se você quiser me ouvir Só sempre eu e você É muita hora Só sempre eu e você Vai De lá na sota Na sota Na sota Aquilo da pintura 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 Põe as viz pra trás Põe as viz pra trás Pintura 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 Toma na batida Toma na batida Amigral 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 Ela quer dar pra batida Ela quer dar pra batida Ela quer bagulho doido Ela quer dar pra batida Ela quer dar pra batida E a galera vai curtindo Vai dançando Assim, 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 ó Amigo Fai Que mora de erro Os perversos tão aqui, papaiê Fora amiga discórdia Bota pra cima, senhor Toma, 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 toma Na abração Três, dois, um Se eu pudesse Aquela noite eu me ativo Essa quem gosta É a primeira dama A gente vai casar E agora é que começou A nossa história de amor Vou contar a minha história de amor Foi tão doido como Você tão perto ao mesmo tempo distante Tem que tirar o chapéu, moninho É só o musicão filé, né, mãe? Sim E quando eu entro Agora, Giovanni Eu tô com outro alguém O meu parceiro Giovanni É a primeira dama O Chacal Tá todo mundo aí, ó E no certo Mano Tu não tá vendo No carrinho, o Ludo No lugar Amigo Wallace Filho Guamá Ele tá aí em todas aqui Tudo errado O que você contou Éramos dois ali, três É o tempo De novo! Se eu pudesse Eita que tá bonito demais! Sim A contagiante rock doido começou A contagiante rock doido começou Bora goibitinho que o bagulho engordou Bora goibitinho que o bagulho engordou Então bora! Traz a cara de espécie E tá lhe cateado Traz a cara de espécie E tá lhe cateado, bora! Se eu vá cateado Sopa cateado Sopa cateado, bolo! Ali na esquerda É muito cateado É muito cateado Bordidinho tão ao vivo É pra sopar todo lado É muito cateado É muito cateado Bordidinho tão ao vivo É pra sopar todo lado É muito cateado, bolo! Bota na treta Novinha pega a visão Que puta dania Bora, bora! Bola, bola, bão Elogio um minuto Bora, bora colombiano E aí, José! Goddowell, Goddowell, Goddowell Bateu na esquina A primeira dama tá aí É pra sentar no pão O Steve Reyes é a grande moral Bora, pezão, você A primeira dama cara aqui, ó É pra sentar no pão Bagulho doido, bagulho doido, ó As novinha tão maluca, tão fazendo caquiáculo As novinha tão maluca tão fazendo caquiáculo Bora no pão Bora no jingado, bora no caquiáculo Bora no jingado, bora no caquiáculo Bora no caquiáculo Nera, tu que era bandida que fumava um baseado Nera, tu que era bandida que fumava um baseado O rock vai começar O rock vai começar O rock vai começar Bora, pitbull Pega, 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 pega essa cachorra Pega, pega, pega essa cachorra As novinha tão maluca, tão maluca E a primeira porque era bandida que fumava o baseado Não era porque era bandida que fumava o baseado E 38, carregado, torrado Vira aqui! Oh! 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 Vai cocota, vai cocota, vai cocota Vai cocota, vai cocota, vai cocota Vai cocota, vai cocota, vai cocota Vira aqui! Eu tô doido, eu tô muito louco Eu tô doido, eu tô muito louco Lá vem um viadinho, vem na dança da lacraia Vai lacraia, vai lacraia, vai lacraia Bora Andressa, bora Ron Logo Vai lacraia, vai lacraia, vai lacraia Nasci do Juruna E o meu parceiro Paulinho do Pix tá na área O Danielzinho é a sua primeira dama, Monique da família Pontanal Camo, camo, gordo e o Dinho que o nome vai virar Rindo doideira, Dão Ganambara, Jaqueline, Rodrigo doideira Quem me pega com carinho Hoje é de vestado Renatinho do Zunzini Com carinho que te vai Parabéns pra você, moleque Olha a dança do moleque O que, o que, o que, o que O que, o que, o que Joga pra cima Joga pra cima Joga Queija Queija Porque você matou Puririnho Eu estou levando 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 Me vieram Eu estou levando Eu estou levando Eu estou levando hoeve Rindo Bora Vou ter agora DJ Dubai e você, eu tá na sua piroca A Bala vai comer, a Bala vai comer Mete bala, te amo, te amo Essa é a música do Alaô Te amo, te amo, te amo Toma, toma porra nenhuma Muito bom Mete bala, te amo, te amo, te amo É de pala, te amo, te amo, te amo Não existe nada em nosso caminho Apenas dois corações O teu patrão que de malueste dá valor Beijo, pediu por segundos Sem você ver Barbarí de São Paulo Não liga pra quem Se liga no som aí, ó O nosso fracasso Na fronteira Vamos nos aplaudir Mas Não dá pra viver Eu amo você E aqui Eu não vou esquecer As notícias O Bruninho O Cristian Pereira Todo mundo aí, ó Então fica aqui DJ Mamute DJ não Chega no Eu vou chegar lá Batida É o Mamute do Sineral E essa aqui, ó E essa aqui, ó Do meu amigo Tom Platinado E a galera canta bem alto Batidão do Melody Na íntegra, Boninho Se liga aí Nada que eu possa dizer Nada que eu possa fazer Pra você enxergar Quanto eu te quero aqui Quanto eu te quero aqui Toda dor que eu já te fiz Mesmo assim você nunca me disse adeus E agora eu sei Igor Neves E se eu te magoei Não é mais assim Sente o som Dessa vez não vou te machucar Tudo que eu quiser Tudo que eu quiser Que me recompor Tudo que eu quiser Que me faz feliz Toda minha vida Eu estarei contigo Eterno E fazer tudo Fica bem Eu não sei Tudo que eu quiser Que me recompor Você que me faz feliz Toda minha vida Eu estarei contigo Eterno E fazer tudo Fica bem DJ Henrique de Ferraz Pegou a moto e vai E deu a puta na garupa E vai pra ponta Ai papai Apaixonei 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 Joga Joga É baracuda É muita puta É muita puta É baracuda É muita puta É muita puta É só me der Eita que o bagulho está doido É só uma botada na novinha, uma botada, é só uma botada na novinha Gordo e Dinho, pressão, pressão, pressão Gordo e Dinho, pressão, pressão, pressão Gordo e Dinho, pressão, 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 press Bora, 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 bocoquinha. Vada de ano é bisada, ela é cara, vem farina, sabe qual né que? Esse é um tofante, é minha raça, eu tô com a partir. Que onda gigante, acho que ela mexe comigo. E vê se ele é espreitado. Mas eu se pulo na polícia, até tem pra dar o fogo. E no que que com força, eu vou segurar o meu marido. E que com força, eu vou segurar o meu marido. E pra de tudo, pai. Ela é da bagaceira, e na vida do líder, é da sua sopa solteira. Ela é uma bagaceira E a noite do rio é a sua filhoteira Meu amigo Mestre Dan e a sua esposa Valeu pela moral Essa música aqui é muito firme, ó Canta aí! É uma vez na vida que não são tua vida Esse caso em você, esposa prova viva Vem comece meu filho em paz Vagá falou, olha, tá bem ali, ó Segue a tua vida, segue o teu rumo Esse mundo pelo nome que chama de amor E a boca que falou, te amo, fala que acabou E o nosso prazer é felizmente, um aluno que vingou A testa de noite como ver com o meu sofrimento Mesmo que sair da sua vida seja me prometo Apesar de não valer o ar, porque eu tô bebendo Mesmo que você ligue o foda, se você segue sendo Eita que tá bonito demais e a galera vai dançando, vai dançando, vai dançando Só pressando, só pressando Japa Gravações 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 Jopa Gravações Joga pra cima, joga pra cima, senhor Joga pra direita, joga pra esquerda, joga pra direita E um bagulho doida bonito E aí que tá na área, e aí colombiano é agora, colombiano De acender a chama aqui no meu coração Saí sozinha pelas ruas pra lembrar Preparam os jurunas que sábado Vou falar pra você, Bonini Dia 5 de novembro, é um sábado Aniversário do DJ de impressão E a gente vai fazer uma enquete nas redes sociais Aonde a galera quer o aniversário do dia de impressão Eu sonhei contigo Vai ser bagulho doido! Brasil Tchau! Tchau! Se eu bebi Se eu chorei, me deu vontade de chorar Eu vou pensando que eu sou, e não sei Se alguém tá louco Que eu vim mostrando o seu retalho É meu parceiro Amigo Biel, também o Hernani Se não quer saber, não me interessa Bora Biel, bora Foig O que eu tô bem, olhos bem, mestre na área Segura, senhor! O coração sabe o caminho pra seguir Serida! É a missão da pessoa Ao nunca desaparecido É a missão de querer Eu só vim cá contigo Mas se fosse diferente Se ela fosse eu Você também assumiria que não me esquecer Hoje é dia da mentira Eu brinquei e você caiu Tente tocar essa guia Olhe meus olhos Essa vai de Léo Cadeirante Pra sua esposa Larissa O amor está no ar O amor que atravessa gerações, ela falou Esse Léo Quero não ter muita história pra contar esse moleque Ele faz o coraçãozinho pra ela Agora, agora Vocês! Me diga onde estás Onde se esconder o amor E o que me ressoa Eita, meu parceiro Jorra! Pois só lhe dame Ele é só primeiro a dama Dá-lhe, Jorra! Se você também, meu amor Comigo Eu sonhei demais Mas não vou deixar Neste mundo Ele falou Partiu mais tarde Que é chanhal Sempre vai aqui Esperando Eita, que mais fei doido O bagulho, bolinho Pois só lhe dame Não se esquece Você! Que lindo, Andressa! Vai! Amiga Andressa! Hoje é aniversário do seu primo rato Parabéns pra você, rato! Me diga porquê Não pensa mais em mim E aí, e aí? Não diga que já me esqueceu Hoje é aniversário da Paulinha, rapaz A esporra do Marlon Se você sabe bem Que é o Marlon Pegou um camarote hoje de garçado, olha Ele abandou Já que se tá lisonjeado, mano Primeira vez que ele curte camarote, ele falou Não pensa mais em nada Olha o chaleco E você É aniversário da Paulinha, tá só uma festa aí, ó Mas agora você Vendo a doideira da Guanabara, o Fai, que esfervesse Bora via a primeira dama E não gostou em nosso amor Que sabe, Duda? Duda! Olha! Toda noite, toda noite! Toda noite! O show referência está no ar Gordo e Dinho A referência e a impressão do falar Vai! Amor! Todo dia eu me lembro de você Em todos os nossos momentos de prazer Eu era pedindo pra me conquistar Depende quando me chamou para abusar Falando baixinho no ouvido Para a truca da discórdia Eu quero ouvir vocês cantando bem alto Já! Mais alto, mais alto, vai! Para baixo! E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.